Sertão de Deus Liberdade, lá existe sim senhor Sou um caipira, moro na cidade Ai que saudade, sinto do meu chão Lá não existe tanta falsidade E todos vivem felizes no sertão Sertão de Deus Terra de amor A liberdade, lá existe sim senhor Sertão de Deus Terra de amor A liberdade, lá existe sim senhor Pássaros cantam alegrando a terra O sol raiando banha o estradão O céu azul se abre sobre a serra Eu de saudade estouro neste chão Sertão de Deus Terra de amor A liberdade, lá existe sim senhor Sertão de Deus Terra de amor A liberdade, lá existe sim senhor Sertão de Deus Terra de amor Terra de amor A liberdade, lá existe sim senhor Sertão de Deus Terra de amor Terra de amor A liberdade, lá existe sim senhor 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 Terra de amor